Uau! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos começar a semana? Hoje é dia 4 de maio. É, não é só a semana que a gente vai começar. Vamos começar o caderno novo também, caderno 2. Que legal! Adoro começar caderno novo. Vamos cuidar do caderno, certo? É, tem que cuidar direitinho pra não rasgar, não sujar, não deixar a capa cair. É, tem que cuidar mesmo. Mas antes de começar o caderno novo, vamos fazer a autocorreção daquele exercício que eu dei no Green Book, no caderninho. Então, vamos lá. Abrindo o Green Book, naquele exercício que eu dei pra vocês, né? De encontro consonantal. E já deixo o caderno 2 aí pertinho de você, que a gente já vai pegá-lo. Combinado? Muito bem! Autocorreção sempre com lápis, borracha, caneta verde. Vamos corrigir direitinho. Nesse exercício, tinha que colocar o número 1 pra encontro consonantal na mesma sílaba e número 2 pra encontro consonantal em sílabas separadas, diferentes, tá bom? Encontro consonantal, encontro de consoante. Muito bem! Então, vamos lá. Blusa. Blusa. 1. Prato. 1. Ritmo. 2. Pacto. 2. Afta. 2. Subsolo. 2. Trenó. 1. Plano. 1. Apto. 2. Planície. 1. Preto. 1. Plano. 1. Gramado. 1. Submarino. 2. 2. Objetivo. 2. Advogado. 2. Aspecto. 2. Absolver. 2. Foi muito rápido? Não tem problema, gente. Pausa o vídeo. Colocando o certinho de verde. Certo? Muito bem. Vamos então ao caderno? Abrindo o caderno na página 5. Todo mundo, por favor, abrindo o caderno na página 5. Coloca a data aí. Hoje é dia 4 de maio 2020. 2020. Vamos então começar? Que tal começar esta unidade de uma maneira bem animada? Prepare-se, pois vem aí a nossa mais nova atração. Vai começar o nosso quiz publicitário. Que legal! Todo mundo sabe o que é um quiz? É um questionário, isso. Bom, o que que nós vamos fazer? Hoje o questionário de frequência, ele vai ser esse quiz publicitário. Ah, qual é a novidade, Pro? A novidade é que você não precisa, as questões não serão obrigatórias. Quem responder o maior número de questões, quem acertar mais, vai ter o nome divulgado na próxima aula. Se fizer isso em 24 horas, combinado? Pode ter um vencedor, dois, três, não sei. Se tiverem 10 vencedores, enfim. Só que tem um prazo, quem acertar o maior número de questões, vai ter o nome divulgado aqui na próxima aula, mas tem um prazo de 24 horas. Agora, nós vamos fazer a lição, depois você vai lá pro quiz publicitário, certo? Ah, vai ser legal, também acho. Muito bem, vamos começar a nossa aula com pipoca? Peraí, pipoca? Nossa, gente, ia bem uma pipoca agora, né? Bom, pensando bem, nem tanto, né? Caderno novo, ah, não pode comer mesmo junto. Quer comer fazendo a lição? Ah, ah. Primeiro come, depois faz a lição. Ou faz a lição, depois vai comer alguma coisa, certo? Junto não dá certo. Já pensou se cai um suco, alguma coisa nesse caderno novo? Não, 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 não. Mas você já percebeu, eu já dei a super dica, eu falei quiz publicitário, o assunto agora da primeira parte do caderno 2, publicidade, é. Bom, comecei com a pipoca. Por quê? Porque todo mundo gosta. Difícil encontrar, existe, mas é difícil encontrar uma pessoa que não gosta de comer pipoca, mas existe. Tem gente que põe pimenta, tem gente que põe bacon, tem gente que põe queijo, nossa, cada coisa na pipoca mistura com batata frita, é, já vi de tudo. Agora, pensa nessa pipoca, hum, com manteiga também é boa. Pensa nessa pipoca, o que que você acha de uma pipoca, né? Com guaraná bem geladinho, hein? Nossa, agora foi, hein? Hum, uma delícia, não é? Hum, hum, muito bem. Estamos vendo aí, olha, uma latinha de guaraná antártica com aí a pipoca, né? Hum, que delícia, né? Olha o que que o guaraná antártica fez, associou a pipoca que todo mundo come, pra ter também essa lembrança. Vai comer pipoca? Abre uma latinha de guaraná antártica também. Isso é uma publicidade. Veja só, que bacana isso daqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui pra compartilhar, tá bom? Vamos lá, então, ó. Pipoca na panela, começa a arrebentar, pipoca com sal, que sede que tá. Hum, hum, hum. Nossa, gente, muito legal, né? Hum, isso é uma publicidade, é um comercial. Vocês sabem qual é o objetivo desse comercial? Vender o guaraná. É convencer a gente de comer uma pipoquinha tomando um guaraná. Mas é qualquer guaraná? Hum, hum. É o guaraná antártica. O original do Brasil. Isso é uma publicidade, né? Eu estou, eu que eu falo, é o comercial. O comercial está tentando convencer você a comer pipoca tomando um guaraná. Percebe? Muito legal, né? Publicidade. Publicidade, ó. Desde que o homem começou o comércio, ela vem junto com a gente. E a gente vai estudar um pouquinho disso. Vai ser bem legal. Deu vontade de comer pipoca, né? Hum, então essa publicidade atingiu o objetivo, porque eu também fiquei com vontade. Mas, continuando, continuando. Bom, eu quero que vocês abram o caderno na página 7. Porque a página 5 e a página 6, o quiz publicitário vai ser o questionário, né? De frequência. Então, todo mundo abrindo na página 7. Posso começar a leitura? Posso? Então, vamos lá. Você já deve ter percebido que a publicidade está em toda parte, divulgando mercadorias e serviço para pessoas de todas as idades. Às vezes, nem percebemos, mas boa parte de nossas escolhas no dia a dia tem a influência de algum tipo de mensagem publicitária. O cereal que queremos experimentar, a roupa que compramos, o brinquedo que escolhemos, o filme a que queremos assistir, o tênis que tanto desejamos, o carro em que andamos, etc. Sabia que até mesmo você pode fazer publicidade sem querer, quando usa um tênis ou uma camiseta onde aparece a marca do fabricante? O mundo da publicidade é mesmo fascinante. Conheça um pouco mais sobre esse universo nos textos a seguir. O que é publicidade? Até passei um tracinho embaixo para você ver. Olha, publicidade é uma mensagem de texto, imagem ou filme criada para estimular a compra de alguma coisa. É isso, publicidade. Ela nos apresenta produtos como roupas, alimentos, brinquedos, telefones, celulares, tudo, gente. Certo? Às vezes informa o tamanho, o preço, para que serve o produto. Mostra principalmente suas vantagens e qualidades. É claro, né gente? Quando você vai vender alguma coisa, você ressalta as coisas positivas, as qualidades. Os defeitos, as coisas ruins, a gente percebe depois quando a gente comprou. Bom, com frequência, utilizamos as palavras publicidade e propaganda como sinônimos. A gente vê, as pessoas usam as duas palavrinhas como sinônimos, mas pensando aqui elas não são sinônimos. Publicidade é diferente de propaganda. Vou explicar para vocês. Por que que dá essa confusão? Porque tanto a publicidade quanto a propaganda, elas têm o mesmo objetivo, convencer. Mas a publicidade tem fins lucrativos, ou seja, a pessoa que faz, a empresa que está fazendo uma publicidade, ela tem em vista um retorno financeiro, ela quer ganhar dinheiro, ela quer vender aquele produto, ela quer vender aquele serviço. Então, ela faz uma publicidade, convence as pessoas, aí as pessoas compram aquele produto, ou seja, fins lucrativos. Ganhou-se dinheiro com aquilo. A propaganda, ela não tem fim lucrativo. Professora, mas como? Vou dar um exemplo. Digamos que a prefeitura ou o governo do estado lança aí uma propaganda para as pessoas atravessarem a rua na faixa de segurança. Ela também quer convencer essa propaganda, quer convencer a pessoa a atravessar na faixa de segurança, não é verdade? Então, só que não teve, assim, fins lucrativos. Essa propaganda não foi feita para ter um retorno em dinheiro. A publicidade não. A publicidade é feita para ter um retorno em dinheiro. Então, essa é a diferença das duas. Por que as pessoas confundem? Porque as duas convencem, né? As duas têm o mesmo objetivo, convencer, certo? Só que uma é para ter retorno de dinheiro, fins lucrativos, a outra é sem fins lucrativos. Tudo bem? Deu para entender, então, a diferença entre publicidade e propaganda? Legal. Vamos continuar. A publicidade existe há muito, muito tempo. Desde que o ser humano passou a vender e a comprar produtos. Antigamente, os vendedores gritavam na Praça da Vila ou no mercado para atrair o freguês. Ficava gritando, né? Depois surgiu a publicidade em cartazes e nos jornais. Mais tarde, no rádio, no cinema, na TV e na internet. De vez em quando a gente ouve ainda pessoas gritando pela rua. Eu já vi. É raro, mas a gente ouve. São os pregoeiros. Você vai à feira também, de repente tem alguém gritando ali, fazendo uma publicidade ali de alguma fruta ou verdura que ele está vendendo, alguma promoção que ele está fazendo, né? Mas, gente, você sabia, antigamente poucas pessoas sabiam ler. Por isso, havia o trabalho do pregoeiro, que anunciava pelas ruas, né? Ele saía gritando, né? Voz alta, casamentos, novas mercadorias, objetos perdidos, etc. A publicidade tornou-se uma atividade de destaque entre os séculos XVIII e XIX, com o crescimento das indústrias e sua necessidade de estimular o consumo. Ou seja, a indústria faz e ela precisa vender aquilo que ela está produzindo. É através da publicidade que ela consegue divulgar a mercadoria. A publicidade tenta convencer as pessoas a comprar aquele produto, certo? Bom, pregoeiros, pessoas que anunciavam pelas ruas em voz alta, né? Os pregoeiros. Muito bem. Há tanta coisa legal na publicidade. E é de propósito. A boa publicidade deve prender a atenção. Por que ela tem que prender a atenção? Porque ela quer te convencer. Então, a primeira coisa é prender você. Você tem que prestar atenção para depois a publicidade convencê-lo de que você precisa comprar aquilo. Percebe como que é? Pensando nisso, reflete antes de querer comprar alguma coisa. Pensa que a publicidade, o objetivo dela é te convencer. Só que daí, sabendo desse propósito, você tem que pensar. Ah, realmente aquilo vai ser importante para mim? Vai ser útil? Se for, tudo bem comprar. Agora, não seja aquela pessoa que qualquer publicidade eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Você nem sabe se vai ser útil ou não. Então, cuidado, você está se deixando levar pela publicidade que tem esse objetivo. Convencer você. Tome cuidado com isso. Bom, no Brasil, spot é uma publicidade de rádio falada, acompanhada ou não de música. Spot, certo? Sabe aquela propaganda que tem no rádio? Isso. Às vezes é de um supermercado, né? Supermercado tal, né? Fazendo promoção tal, onde o locutor ali do rádio, ele está falando, não tem a imagem. É um spot, certo? A gente vê muito isso no rádio e agora nos podcasts, né? Que muita gente ouve o podcast, então pode ter uma publicidade ali e ela é falada. Quando ela é falada, chama-se spot. Ela pode ser cantada, é cantada, uma musiquinha, aquela coisa toda. Aí já não é mais o spot, é o jingle, certo? Você deve, com certeza, conhecer alguns jingles. Não? Conhece sim, tenho certeza. Essas musiquinhas, elas passam essa mensagem para você comprar alguma coisa. Não conhece? Olha, eu vou cantar um jingle para você. Dois hambúrgueres, alfazes, queijo molho especial, cebola picles, num pão com gergelim. Percebeu? É. Quer ver outro jingle? Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal, que sede que dá. Pipoca e guaraná, que programa legal. Só eu e você, e sem piruá, eu quero ver pipoca pular. Se essa musiquinha passar num rádio, ela é um jingle, certo? Entendeu o que é jingle? Então, spot é aquela publicidade falada, certo? E o jingle é a mensagem musicada. Boa publicidade tem que prender atenção, certo? Já que ela vai convencer, não se convence ninguém que não esteja prestando atenção. Spot é a publicidade falada e o jingle é a mensagem musicada. Tudo bem até agora? Bom, publicidade falada. Spot é aquele comercial falado. Jingle é a mensagem musicada. Filme publicitário é o comercial. É, aquele que passa na TV, que a gente vê isso na internet também, exatamente. Então, gente, quero mostrar pra vocês agora, vamos lá então. Quero mostrar pra vocês um comercial aqui, certo? Então, vamos lá, ó. Presta atenção que esse comercial, ele trabalha com a emoção, olha só. Ele tem que prender a sua atenção e ele vai prender pela emoção. Ele começa falando do tempo, da importância do tempo. Depois já fala de inteligência. E depois cai na compra da passagem aérea pela Gol. Olha que bacana. Existem vários comerciais assim, gente. Eles prendem a gente através do coração, da emoção. Olha, até a música, presta atenção. Não foram os tempos que mudaram. O que mudou foi o tempo. Não se mede mais o tempo apenas em segundos. Hoje medimos a vida que damos a esse tempo. Lembra quando a Gol começou a voar? Lembra como foi inteligente levar o avião pra quem só andava de ônibus? Lembra como foi ser a primeira companhia aérea a vender passagens na internet? A inteligência sempre esteve nas asas e no time de águias da Gol. Mas o tempo evoluiu. E não evoluir com o tempo não seria inteligente. Não seria a Gol. Por isso, é hora de cuidar. Vamos usar toda a inteligência da Gol pra trazer mais vida ao tempo das pessoas. Mais espaço entre os assentos, dá mais conforto e um tempo melhor a que a Gol pra música. Quando esse barulho voo, a missão do celular, traz mais inteligência ao tempo de quem prefere a Gol. Vamos colonizar o Wi-Fi em todos os nossos... Gente, vocês percebem que o tempo é precioso e realmente é. Todo mundo concorda que o tempo passa rápido e a gente tem que aproveitar o tempo. E ser inteligente também. Olha que interessante isso, né? Vou adiantar um pouquinho pra vocês entenderem a mensagem que a empresa passa pra quem está ouvindo. Lembrando que ela está tentando convencer as pessoas a comprarem passagens aéreas pela Gol. Você é a nossa inteligência. Bem-vindo a bordo do nosso novo voo. Bem-vindo a bordo dos nossos novos tempos. Nova Gol. Novos tempos no ar. Muito legal, né? Isso. Essa propaganda... Desculpa, essa publicidade... Ela puxa a gente pela emoção. Legal, né? Muito bem. É um comercial. É um filme publicitário. Coisa que a gente vê muito, não é? E agora, entenda isso. Todo comercial, ele tem um propósito. Ele tenta convencê-lo a comprar aquele produto ou serviço. Certo? Essa é a mensagem. É bonita falando do tempo, mas o objetivo real é convencer. Convencê-lo a comprar aquilo que está sendo anunciado. Pode começar. Agora, eu sei que você vai terminar as minhas lições, as lições dos demais professores. Vai ver TV? Começa a prestar atenção nos comerciais da TV. Veja como o tempo inteiro alguém fica tentando convencê-lo a comprar as coisas. E olha que interessante. Você vai assistir um desenho, os comerciais são para criança. A mamãe está assistindo Ana Maria Braga, por exemplo. Os comerciais são voltados mais para as mulheres. O papai está assistindo um jogo? O comercial é mais voltado para homens. Sempre tentando o tempo inteiro convencer a pessoa a comprar aquilo que está sendo anunciado. Por isso que a gente tem que ter um consumo consciente, senão a gente quer comprar tudo. E às vezes a gente nem precisa, certo? Então, viu um comercial, gostou? Opa, eu quero comprar? Pensa. Vai ser útil ou só veio aquele desejo? Se veio aquele desejo, é porque a publicidade atingiu o objetivo. Convencer você. Agora, você precisa ser maior do que a publicidade. E pensar. Preciso mesmo disso? Se precisar, tudo bem. Mas será que precisa? Será que tudo que a gente vê, a gente precisa comprar? Pensa aí. Reparou na mensagem da Gol? Mexe com a emoção da pessoa. Reparou também na música? Inspira, né? Verdade. Prendeu a atenção. Aí ela começa a falar do tempo, de inteligência, que você precisa aproveitar melhor o tempo, aquela coisa toda. Daí já vem com o produto, que são as passagens da Gol, certo? Voar pela Gol. Quer melhorar de vida? Olha a mensagem. Você quer aproveitar melhor o tempo? Voe pela Gol. É muito caro fazer um anúncio? Hum, gente. É bem caro. Depende de onde você faz esse anúncio. Se for na TV, no horário nobre, caríssimo. Repara também nos comerciais. Empresas grandes. Você não vai ver o mercadinho da esquina fazendo um comercial na Rede Globo na hora que está passando uma novela. Então, comerciais na TV são caríssimos, tá bom? É caro para quem contrata os serviços de publicidade com o objetivo de divulgar seus produtos. Mas o dinheiro que retorna, pelo crescimento das vendas em geral, compensa o investimento. A publicidade pode dar muito dinheiro às agências que a criam e aos veículos, TV, rádio, jornal, que a divulgam. Então, é muito caro passar um filme de publicidade na TV, principalmente à noite, na hora do jornal e da novela. Foi o que eu falei, né? Mas milhões de telespectadores irão vê-lo e muitos ficarão com vontade de comprar o produto anunciado. Então, se a empresa tem dinheiro para pagar, ela compensa, porque milhares de pessoas vão estar vendo aquele comercial. A chance do retorno de dinheiro vir é muito grande, certo? Por isso, então, que as empresas, as grandes que têm dinheiro, fazem nesses comerciais. E quanto mais tempo o comercial fica, mais caro é. Você sabia? É possível descobrir quantas pessoas assistiram a um debate ou viram um anúncio na TV. Para isso, o órgão que faz a medição, por exemplo, o Ibope, sorteia várias residências em diferentes cidades e com autorização dos moradores, liga ao televisor um pequeno aparelho que calcula o número total de espectadores. Isto é, o total de audiência. Interessante também, não é? Slogan. Já falei de spot, já falei de jingle, falei de publicidade, falei de propaganda. Agora eu vou falar de slogan. Pro, o que é um slogan? É uma frase de efeito que normalmente é associada à empresa. A maioria tem, certo? Então, por exemplo, normalmente ela tem que ser curta, né? Porque é de fácil memorização. Não pode ser aquele texto, aquela redação, aquela coisa grande. Tomou o Doril, a dor sumiu. Esse é o slogan. Tomou o Doril, a dor sumiu. De mulher para mulher, Marisa. Certo? De mulher para mulher, Marisa. Amo muito tudo isso. Slogan do MEC. Você sabia que o objetivo tem o seu slogan? As melhores cabeças. É, a cabeça pensa. Isso, ensino de qualidade. Objetivo, as melhores cabeças. Bacana, né? A Disney tem o slogan dela. Todo mundo tem o seu slogan. É, bacana. Você nunca tinha reparado? Começa a reparar. Agora eu quero que você repare em tudo. Nos slogans, certo? Nos comerciais. É, vamos agora começar a reparar nisso. Nunca reparou, né? Assiste tanta TV. Pois é, né? Não pode ficar no automático, ó. As melhores cabeças. Vamos pensar, certo? Bom, agora eu vou explicar para vocês os exercícios, para vocês fazerem o que está sendo pedido, tá bom? Vamos lá, então. Eu estou na página 9, diálogo com o texto. Você nem sabe ao certo quantas propagandas e anúncios publicitários já viu ou assistiu até hoje, não é verdade? Muita coisa, né? Mas pense em algum que, por qualquer motivo, tenha chamado sua atenção. Descreva essa propaganda ou anúncio publicitário e explique a razão de sua escolha. Pode ser um comercial de brinquedo, pode ser um comercial, pode ser uma propaganda, pode ser o que for. Chamou a sua atenção? Te lembrou? Pode, pode ser de iogurte, pode ser de tanta coisa, gente. Pode ser de carro, é verdade, né? Então, você vai pensar aí num anúncio publicitário que chamou a sua atenção. É, pode, pode ser daquela bonequinha, é. Pensa aí e você vai escrever por que que chamou a sua atenção. Provavelmente você pode até escrever, ah, porque eu tive vontade de comprar, ou porque eu até comprei, é, joguinho, é verdade. Então, você vai colocar, vai descrever e vai colocar o motivo, né, a razão da sua escolha. Muito bem, publicidade e propaganda não são sinônimos. Publicidade tem sempre um objetivo de ter um retorno de dinheiro, um retorno financeiro. A propaganda, ela também quer convencer, mas ela não precisa desse retorno financeiro. A gente pode ver muitas propagandas do governo, propagandas ecológicas, né, pra gente não jogar lixo no chão, isso. São propagandas sem fins lucrativos. Bom, antigamente, antes de a publicidade existir como a conhecemos hoje, havia uma interessante profissão, a do pregoeiro. Nós falamos sobre isso, né? Baseado no texto, explique a função desse profissional. O que que fazia o pregoeiro e onde? Onde ele ia pra fazer isso, certo? Respostas completas, início de frase, sempre com letra maiúscula, tá bom? Escolha um dos objetos que você tem aí por perto e assim como um pregoeiro, anuncie-o como um produto, com a intenção de vendê-lo. Olha que interessante, você vai fazer um exercício agora. Você vai pegar aí, sei lá, uma borracha, uma caneta, vai ver a marca, por exemplo, eu tô aqui com a minha borracha, Faber-Castell. Aí você vai falar por que que é importante comprar essa borracha. Você vai ressaltar as qualidades da borracha. Por exemplo, ela não rasga o papel, ela tem assim, ela é macia, então na hora que você vai apagar, ela é mais macia, não faz tanta sujeira, não deixa a marca do lápis, enfim. Você tenta aí fazer esse exercício, eu peguei essa borracha, Faber-Castell, você poderia pegar uma lapiseira, uma caneta Bic, tenta fazer isso, tenta vender aí pra quem tá aí na sua casa, ressalte as qualidades, né? E a marca, você não pode falar assim, essa caneta é maravilhosa, existem várias marcas, eu quero que você fale, no meu caso é a Bic, a caneta Bic é maravilhosa. Aí você tem que fazer aí a sua publicidade, né? Você vai ter que fazer o seu anúncio tentando convencer. É claro que você tem que usar bons argumentos, senão a pessoa, se você exagera nos argumentos, a pessoa já vai desconsiderar e ela não vai comprar. Faça esse exercício, é até uma brincadeira, você vai gostar. Muito bem, olha só, hum, Lolo, hein? O chocolate fofinho da Nestlé, hum, olha bem, uma delícia, né? Eu amo chocolate, adoro, né? Página 10, gente. Tá aí, Nestlé faz o melhor chocolate. Você já deve ter observado que vários anúncios publicitários trazem um slogan. Uma frase curta, fácil de entender e de guardar na memória. Isso é um slogan, gente. Uma frase curta, fácil de entender e de guardar na memória. Essa frase costuma apresentar as características essenciais do produto ao serviço anunciado. Você é capaz de localizar algum slogan na propaganda abaixo? Você vai circular o slogan ou os slogans, não sei, pode ter dois, não sei, pode ter um, você vai ver, você vai circular, tá bom? Escreva aqui um slogan que você tenha guardado na memória. Gente, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Provavelmente você deve ter um slogan aí. Ou de um carro, ou de um brinquedo, ou de um canal de TV, né? É, você deve ter. Canal, a TV tem, né? Os slogans também, né? Rede Globo e você, tudo a ver, né? Se é buyer, é bom. C&A, ó, abuse e use. Abuse, olha o slogan, né? Abuse e use, C&A. Você conhece, você confia. Da Volkswagen. Olha a Pepsi, ela tá com esse slogan, né? Eles podem mudar de tempos em tempos o slogan. Mas olha só a Pepsi. Pode ser? Repara nos comerciais. Pode ser? E a Hellmann's, hein? Esse slogan dela, ó, antigo. A verdadeira maionese. É o slogan. A verdadeira maionese. Até tem o jingle, né? Muito bem. Você vai escrever aqui um slogan que você tenha guardado aí na sua memória, tá? O jingle, gente. Ah, o jingle. Muito bem. O jingle é um termo em inglês que se refere a uma mensagem publicitária musicada. De curta duração e refrão simples, criada para promover uma marca ou um produto em programas de rádio e televisão. Provavelmente você já cantarolou alguns deles, pois costumam ser de fácil memorização. Agora, o que você vai fazer? Aqui tá escrito com a turma. Relacione alguns jingles bem animados. Depois escolha um deles e copie no quadro abaixo. Olha, slogans. A gente já viu, né? Desculpa, jingle. Agora a gente tá nos vimos, né? Que são as musiquinhas. Então, vamos lá. Um jingle. Pipoca na panela, começa a arrebentar. Pipoca com sal. Já cantei pra você, certo? Tem um jingle que eu gosto muito. Eu acho que a mamãe ou o papai vai lembrar. Que é do Dedê Dream. Começa mais ou menos assim, ó. A pulguinha dançando, iê, iê, iê. O penilombo mordendo meu bebê. E o dia inteiro a traça passa a ruer. Nessa festa preciso pôr um fim. Vou chamar Dedê Dream, Dedê Dream. E os passeios da barata pela casa vão ter fim. Dedê Dream, Dedê Dream, Dedê Dream. Olha que musiquinha, né? Tem tantas musiquinhas. Tô lembrando algumas da minha infância. Olha só. Depois de um sono bom, A gente levanta, toma aquele banho, Escova os dentinhos. Na hora de tomar café, é café seleto. Que a mamãe prepara com tanto carinho. Quer mais? Tô cantando da minha infância. Quem vai lembrar é a mamãe aí, né? Olha, o meu preferido, que eu nunca mais esqueci. É um... Eu vou cantar pra vocês, quer ver? Roda, 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 baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. Pegue a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite que diz, A melhor bala que há. Bala de leite que diz, Quando o baleiro parar. Pensa aí numa musiquinha e coloca aí, certo? É um dingo, ok? Muito bem. E a gente falou no início, né? Que se a gente for pro espaço, A publicidade vai junto. O que você vai fazer? Você vai imaginar agora Que a gente já chegou nesse futuro E você já pode fazer viagens pelo espaço. Imagina aí, então. Pensa num produto Que poderia ser anunciado. Crie um slogan pra ele, certo? Então tem aí um espacinho. Você pode vender nave espacial. Você pode vender tanque de oxigênio. Você pode vender combustível. Enfim. Faça um slogan. E dê uma marca. Crie aí uma marca. De repente você quer vender naves. Então põe aí, por exemplo, Naves Andrômeda. Aí você faz um slogan e anuncia, né? Coloca lá, então, nesse espacinho, O seu anúncio publicitário. Tem que soltar a criatividade, tá bom? Como eu falei anteriormente, O nosso quiz vai ser um quiz publicitário. Ele que vai encerrar a nossa aula. As perguntas, elas vão estar aqui embaixo, No questionário de frequência. E elas não serão obrigatórias. Exceto o seu nome. O nome você vai ter que colocar. Porque o seu nome, Ele vai mostrar pra mim, Se você assistiu ou não a aula. Então é um questionário de frequência. Mas, o que vai acontecer nesse questionário? Você tem 24 horas pra responder. Os nomes, né? Dos alunos que foram os melhores, Porque eu acho que vai ter empate. Talvez não tenha. Eu vou anunciar os vencedores do nosso quiz publicitário Na próxima aula. Quem acertar mais. Só que tem um detalhe. Coloquei o tempo. Tem 24 horas. Depois disso, não vai valer mais. Certo? 24 horas, então. Pra você responder o nosso quiz publicitário. Meus amores. Ah, e a pipoca! Depois de você ter feito suas lições com amor, carinho e capricho. Quem sabe não rola aquela pipoquinha, hein? Hum, ia ser muito bom. Gente, ficou alguma dúvida? Escreve pra nós, tá bom? Nanymárciaprofessoras.gmail.com Meus amores, a aula de hoje está no fim. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima.